Um terremoto de 5 pontos na escala Richter sacudiu o Oceano Atlântico por volta de 11h30 no horário brasileiro. Esse terremoto foi medido a 5 pontos na escala Richter, teve seu epicentro no Oceano Atlântico, como informa o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O arquipélago de Fernando de Noronha ficou a 1.035 quilômetros, Fortaleza no Brasil ficou a 1.208 quilômetros, Paracuru no Brasil ficou a 1.210 quilômetros, Trairi no Brasil ficou a 1.213, Calcaia no Brasil ficou a 1.216 quilômetros. Esse terremoto é que o Serviço Geológico dos Estados Unidos mediu, atingiu 5 pontos na escala Richter, essa área do Oceano Atlântico que foi sacudido há duas semanas atrás por um terremoto de 6.8 nessa área próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha. O terremoto de hoje é considerado um terremoto moderado, não há preocupações a respeito desse tremor de terra, mas é um tremor que fica muito próximo à costa brasileira, um terremoto como esse, um grande terremoto, se pode ser atingido nessa área, sim pode causar um tsunami nessas áreas que eu falei, mas esse tremor foi um tremor moderado de hoje, atingindo apenas 5 pontos na escala Richter. O Oceano Atlântico que foi sacudido há duas semanas com um terremoto de 6.8 nessa área próxima a Fernando de Noronha. A gente vem trazendo boletins a respeito dos terremotos no Atlântico. É importante a gente trazer boletins a respeito de terremotos que vêm acontecendo nessa área do Atlântico. A gente sabe que no ano de 2017 foi um ano bastante cabuloso e bastante sombrio para o Atlântico. Nós tivemos o recuo do mar. Segundo o cientista mexicano falou que esse recuo que aconteceu em vários litorais da América do Sul foi devido a um terremoto submarino que atingiu o Oceano Atlântico. É claro que a mídia, eles não querem trazer essa informação de fato, mas o registro já foi declarado por um cientista de renome mexicano que o terremoto que atingiu o Atlântico causou o recuo do mar em vários pontos da América do Sul. Então fica aqui esse registro desse terremoto de 5 pontos na escala Richter que sacudiu o Oceano Atlântico próximo às cidades brasileiras como informa o Serviço Geológico dos Estados Unidos.